olá pessoal tudo bem trazendo aqui mais um vídeo aqui pra você é pessoal tô aqui na parte alta aqui na nossa cidade de atalaia aqui na vila o pai o zé paulino o tempo tá querendo chover deu uma estiradinha nesse instante o tempo tá nublado e aqui a berra aqui quero descer lá pra cidade de atalaia lá pro centro o tempo tá meio nublado e lá e o pessoal da firma trabalhando pavimentando ali a rua acho que lá em atalaia lá no centro tá chovendo viu acho que tá escuro e aí o 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 Vamos lá. A gente é molhada, tem que andar devagar, tem que ter cuidado. Fica lisa. É a curva chapéu de couro, conhecida aqui como chapéu de couro. Tô reclamando aqui a pista. A gente tem as direitas aqui entrando para o centro de Atalaia. A parte baixa aqui choveu mais do que lá em cima, lá na vila. Lá choveu, mas foi pouco. Agora aqui choveu. Esse é o Batoré. O Batoré é homem de bem. Aqui é a área de vacinação, aqui. Vacinando o pessoal. Passei aqui de manhã, tava dando vacina aqui nos idosos, né? Agora a tarde parou. Em nome de Jesus, essa doença vai passar, né? Em nome de Jesus. Para que as coisas voltem tudo ao normal. Deus é mais. Pega aqui a direita. Aqui é a Caixa Econômica Federal de Atalaia. De manhã eu tive aqui, fui procurar um cartão meu ali. É bastante gente de manhã, mas bastante fui atendido. Aqui é a quadra de esporte central aqui. Vai chover, viu? Tô sentindo aqui uns pingos de chuva fortes caindo aqui. Aqui é a praça. Pessoal, se aí as imagens aqui, a filmagem fica ruim, é... Por causa da questão que já tá começando a chover. Aí... Posso acertar que caia... Caia pingo de chuva aqui na câmera, né? Aqui é o que eu tenho aqui. Aqui choveu, até juntou água. Choveu mesmo, viu? Tá chovendo, tá choviscando. Começando a choviscar forte mesmo, já. Aqui é o centro, pessoal. Aqui é o centro, aqui. Aqui é as lojas, farmácia. Aqui é o G Barbosa. Aqui é o novo mercado que abriu, ó. É o Kibarato. E os guardas aqui, organizando aqui o trânsito. É isso aí. Pessoal, agora eu vou dar uma paradinha aqui. Agora eu vou tomar ali um suco ali, ó. Na barraca ali do meu amigo. Vou tomar um suco ali, maçã. Maçã com coco. E pastel. É isso aí, pessoal. Valeu, um abraço. Tchau. 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 Tchau.